Capítulo 20 e 6 Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente Dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do tempo, mediunidade gratuita Dom de curar 1. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes São Mateus, capítulo 10, versículo 8 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes Disse Jesus aos seus discípulos Por este preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente Era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios Quer dizer, os maus espíritos Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus Para o alívio daqueles que sofriam E para ajudar a propagação da fé Ele disse para dele não fazerem um tráfico Nem objeto de especulação Nem um meio de vida Que assim seja Graças a Deus E muito obrigado Obrigado